A Feiticeira também tinha uma trilha sonora memorável, que complementava o clima da série a série, explorava a ideia de que, apesar dos poderes mágicos, a família Stepens era uma família comum, a atriz Erin Murphy interpretou Tabita, a filha dos Stepens, quando era criança a série frequentemente, usava a comédia para abordar questões de relacionamento e casamento à feiticeira, foi um dos programas de televisão mais assistidos de sua época a série teve um episódio, em que Samantha encontra um clone dela mesma, o que levou a situações